Boa tarde, boa tarde a todos os amantes do esporte amador, a todos aqueles que gostam do esporte, do futebol. Eu sou o Luiz Carlos Pereira, um dos organizadores do Campeonato Amador Regional. Um dos organizadores porque juntamente conosco tem sempre o idealizador desse campeonato, que é o Amarildo da cidade de Godói Moreira. E esse ano já vai ser a 11ª edição do Campeonato Amador Regional e a gente vem aqui convidá-los para poder participar desse grande evento esportivo da nossa região. Já fazem 10 anos que a gente realiza esse evento esportivo e a gente agora nesse início do mês de maio, já saiu também dia 11, sexta-feira agora a próxima, nós vamos realizar a reunião técnica desse Campeonato Amador Regional, o 11º campeonato. Então a gente convida a todos os que já participaram do evento e também a todas aquelas equipes que ainda não participaram, serão todas elas muito bem-vindas. Então para quem não conhece a competição, ela tem uma característica, o Campeonato Amador Regional tem uma característica diferenciada, que é a presença da categoria aspirante. Então para você participar do Amador você tem que ter uma outra equipe para participar do aspirante, que é uma forma de você valorizar todos os atletas do seu município e poder participar efetivamente nas duas categorias. Nesse ano, o 11º campeonato, a gente espera uma participação maior de equipes, a gente espera uma participação de no mínimo 10 equipes e pensamos aí ter algumas surpresas para as finais dessa competição. Os valores desse campeonato, ele vai girar em torno de R$ 1.200,00 a inscrição e ele também, a taxa de arbitragem será no valor de R$ 700,00, a mesma taxa do ano passado. Então para quem aí tem interesse em participar do evento, já sabe os valores, é só passar aí para os seus prefeitos ou para os seus diretores das suas equipes e todos serão bem-vindos nesse 11º campeonato amador da região do Valdo Ivaí, mas que participam aí também outras equipes que não fazem parte da região da Amur, de Pitanga, Manuel Ribas, Fênix, Barbosa Ferraz, que já participaram desse evento. E a gente convida todos eles também, o Corumbataí do Sul, que já participou também desse evento, inclusive foi finalista em 2015, a gente espera a participação de todos. No dia 11, no município de Lunardelli, na Câmara Municipal, a partir das 19 horas, estaremos realizando essa reunião, reunião técnica, para iniciar esse campeonato. Um outro evento esportivo que também será lançado nessa reunião é o campeonato do Sub-21, Categoria Sub-21, então é uma categoria onde quase todos os municípios têm essa categoria, mas não está sendo estimulada porque não tem a competição. Esses jogos serão realizados aos sábados, apenas um jogo ao sábado em cada município, ou também pode ser dois jogos em cada município no sábado à tarde. E a inscrição desse evento do Sub-21, ele é simbólico. A inscrição custa R$100,00, para que todos possam vir a participar, para a gente fazer um grande evento, e também a taxa de arbitragem no valor de R$400,00 quando você jogar nos seus domínios. Então essa é a nossa grande ideia, para poder resgatar esse Sub-21, que já teve uma vez na nossa região, mas há muito tempo ele está parado, e agora nós vamos retornar com o campeonato amador dessa categoria, que é o Sub-21. Obrigado.